Vamo lá, vamo lá! Minha avó correu de novo, fala sério! Vamo, segui! O juiz, ele virou de pé na peça, o juiz? Não pode, não! Olha que juiz lá, olha que juiz lá! Ó, o voto, eu não disse que ia aparecer mais do que o atleta, não é legal? Já mandou sair, eu não saí! Reviso, já mandou! Hoje, eu vou lá! Jair, já mandou sair, eu não saí... Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá.